Já teve aquele jeito que você achava que era um merda, que tudo que você fazia não era suficiente, que você estava atrás do que você tinha como missão para a sua vida, para o seu trabalho, que todo mundo era mais feliz que você, enfim, você se sentia um bosta. Isso acontece de vez em quando comigo, principalmente hoje que eu toco projetos online, que é um mundo, quando você olha para as redes sociais, para os grandes gurus do marketing, você, se não tiver muita consciência, você pode se intoxicar muito rápido, porque é um mundo de muitas comparações, muitas aparências, todo mundo mostrando o seu palco e ninguém sabendo do backstage, do que está por detrás das cortinas de cada um. Então é todo mundo só mostrando a parte positiva da vida. E é muito fácil você se sentir inferior, você se sentir para baixo, né? E tem uma história que sempre me ajuda nesse momento de falar, caralhento, tua vida é perfeita do jeito que ela é, então relaxa, está de boa. Eu vou te contar agora para ver se te inspira e te ajuda também em momentos de questionamento, tá? Então, essa história é conhecida, ela se chama, é uma história do pescador e do empresário. Então o empresário, ele foi tirar férias, depois de quatro anos sem tirar férias, foi para uma ilhazinha de boa, e nessa ilha ele tinha um restaurante que ele sempre ia comer ali, almoçar e tal, e todo dia ele via o pescador saindo para pescar, umas dez da manhã, voltando ali umas duas da tarde, pescava três horinhas, e todo dia a mesma coisa. E ele chegou para o dono do restaurante e perguntou, pô, aquele pescador ali, tu conhece? Claro, pô, inclusive o peixe daqui, ele que nos serve, e ele é incrível, o peixe maravilhoso e tal, ele sempre traz fresquinho, ele, pô, legal, vou lá conversar com ele. Aí ele chegou para o pescador, nesse dia que ele estava voltando, e falou, oi, tudo bem? Tudo e tal. Pô, bonitos os seus peixes aí, hein? Parabéns e tal. Ele, pô, obrigado. E me fala uma coisa, por que você pesca só três horinhas por dia? Ele, ah, é mais do que o suficiente aqui para eu vender alguns peixes, porque eu preciso dar para algumas pessoas, levar para casa e está tudo bem. Ele, pô, legal. E você já pensou em sair mais cedo e voltar mais tarde? Aí ele, é, poderia, mas não preciso. Ele, pô, deixa eu te explicar aqui uma parada então. Eu sou um grande empresário lá de São Paulo, fiz MBA na FGP, SPM, em tantas grandes escolas e entendo muito de negócio. Então, deixa eu te dar algumas dicas. Primeira coisa, se você começar a acordar bem mais cedo e voltar no final do dia, passar mais de oito horas pescando, você vai conseguir pescar muito mais. Ele, é, faz sentido. E aí depois você vai conseguir vender para muito mais restaurantes e conseguir ganhar mais grana sim. Ele, é. E depois? E depois, você fazendo isso por alguns meses, você vai ter lucro suficiente para comprar outro barco, para contratar pessoas e você pescar por mais tempo. E aí você vai se tornar o maior pescador da região. Uma referência. Olha que foda. E aí ele, pô, legal. E depois? E depois você pode, com todo esse lucro, continuar reinvestindo, trabalhando mais pesado. E aí abrir uma fábrica. E você vai ser a maior fábrica de peixes aqui, de pescaria e tal, de todo o estado. Ele, poxa, caramba. Incrível. E depois? E depois que é a melhor parte, negão. Depois você vai ganhar tanto dinheiro com essa fábrica, você vai poder abrir nas bolsas de valores, na sua empresa, fazer um IPO. E aí você vai ficar milionário, milionário, vendendo, viajando pelo mundo e tal, se quiser. E depois, você finalmente pode voltar ou ficar numa ilha. Escolher uma ilhazinha, pescar três horinhas por dia, voltar, tomar vinho com a sua família, com seus amigos, tocar violão à tarde e tal. Ele, poxa, legal. E quanto tempo vai demorar tudo isso? Aí ele, ah, poxa, 20 a 30 anos, você trabalhando todo dia muito pesado, você consegue fazer isso tudo. Aí ele, poxa, entendi, doutor. Obrigado pelas palavras, mas eu vou voltar agora, vou almoçar com a minha família, depois vou tocar um violão, vou tomar ovinho com os meus amigos, sair, acordar cedinho. e acho que eu vou já continuar o que eu estou fazendo. Ou seja, às vezes, a gente já tem a vida que precisa, com tudo que precisa, com o tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, com a liberdade que a gente precisa e a gente está sempre buscando mais e mais e mais por aquela ambição de ter que ter sucesso. E esse sucesso, talvez já esteja muito mais próximo do que você imagina. Talvez você tenha só que tomar algumas decisões, mudar alguns aspectos, mas você não precisa viver que todo mundo ali nas redes sociais ou que o guru do marketing e tal fala que você precisa fazer ou tantos dígitos que você precisa faturar. Para que você precisa vender 100 mil reais em 7 dias se você precisa de 3, 5 mil reais por mês será que você precisa se matar de trabalhar que nem um filho da puta ficar doente numa nova prisão na prisão do marketing digital sair da prisão do CLT para entrar na prisão do marketing digital para ganhar todo aquele dinheiro e quando você ganhar olhar para trás e falar caramba, 20 anos, 10 anos, 5 anos, o que for passaram na minha vida eu perdi a infância dos meus filhos eu perdi um monte de coisa que eu poderia ter feito em paralelo se eu não fosse num caminho de tanta ambição e tanta necessidade de sucesso. Mas o que é sucesso para você? Talvez seja a vida do pescador e talvez seja a vida do empresário está tudo certo também não tem certo e errado mas qual é o seu sucesso? Você não pode ficar vivendo o sucesso dos outros esse é o grande erro Então galera, espero que essa história aí que eu contei, né pulei umas partes voltei e tal mas a moral dela é essa tenha te inspirado ela é uma história que me ajuda muito e se você quiser ouvir mais histórias de pessoas que já estão trabalhando na internet num novo salário em paralelo ao que fazem hoje eu tenho um aulão gratuito onde eu revelo três segredos para você conquistar isso daí tá é uma forma muito óbvia de começar na internet que pouca gente fala que eu revelo lá que é a forma como eu comecei você já tentou lançamento interno lançamento de semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa você tem que fazer um milhão de lives você tem que fazer você não tem que fazer nada se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia você vai conseguir lucrar cinco dígitos porque você não precisa muito mais do que isso tá dez, quinze, vinte, trinta contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de um por cento consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo você não vai se arrepender então